É incrível, incrível. Eu lembro de estarmos ali da China, de estarmos de vir no avião da China cansados, mas uma porrada de viagem, de vir, lembro de estarmos a vir, eu a pensar assim, ah, agora vamos chegar à casa dele, aquele spa, eu só a imaginar no caminho, estávamos quase a chegar, o piloto diz, falta uma hora, as pernas esticaram, eu a imaginar, ah, quando chegar ali, aquele spa, tudo aquele spa que ele tem ali na casa dele, ele disse, não, dar aqui as costas na piscina, na endromassagem, para descansar, só isso que eu tinha na minha cabeça. Pá, chegámos a Madriera, duas e meia da manhã, ele foi ao quarto dele, equipou-se, pegou calçom, pegou ténis, pegou coisa, trouxe ao meu quarto, sim, vamos correr. Eu olhei assim para ele, não podia dizer que não. Olhei para ele, eu, ah, sim, 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 então dá cá, equipei-me, equipei-me, fomos, e eu dizia, esse gajo é maluco, este gajo, tu queres dizer, duas e tal da manhã, ainda vamos correr no condomínio dele ali, andar e correr ali como maluco, em vez de a gente ir relaxar na piscina depois da viagem, não podíamos fazer isso amanhã de manhã. Mas não, foi naquela hora, era naquela hora. É aí que o gajo fica a pensar, diz, este gajo, por isso que este gajo é o melhor da história, é para ser história mesmo, para não acabar. Este gajo tem que ser eterno no mundo do desporto, um nícone, um super estrela. Este gajo tem que ser porque não é normal, podes fazer isso amanhã. E dormimos, descansámos, ele virou para mim e disse, confia em mim, que vais dormir melhor, vamos fazer aqui meia hora de corrida, contínua, fazemos aí umas alterações de passada, depois vamos à banheira de água fria, recuperamos, fazemos uns alongamentos, vamos dormir, vais ver que vais dormir melhor, amanhã acordamos cheio de força, é para treinar outra vez. Assim, estava com o que ele me disse, confia em mim que vais sentir-me melhor. E eu, na minha mente, já tinha só o spa para relaxar sem esforço já no corpo, fui e realmente senti-me melhor e realmente faz-te ver porquê. Porquê que é o Ronaldo? Porquê que esse gajo é único? Que é único? Que não é que tem uma bola de ouro só, nem duas, nem três. Ou seja, tem cinco, tem cinco, poderia ter mais, se o deixassem de ter, mas e não desiste, e luta, e treina, e joga, e marca gols em qualquer lado que vá. Ou seja, é único, é único, é um gajo que dá-te orgulho, dá-te prazer e é nosso, é que é da nossa terra, é português, percebes? Onde tu vais quando dizes que és português é o Ronaldo, percebes? É orgulho, é orgulho, é um gajo que trabalha todos os dias para ser aquele que ele é e não para, e não para.